Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar minha decoração de Natal 2018, tá? Muitas das coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu gravei vídeo ensinando a fazer, tá? Então vai estar um link aqui na descrição com a playlist de Natal, onde eu ensinei a fazer muita coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui na decoração. Então vamos pro vídeo, gente! Aqui na porta de entrada eu pendurei essa guirlanda aqui, tá? Como vocês podem ver, eu decorei a parte de cima dela com festão, coloquei esses três enfeitinhos aqui em cima e na parte de baixo eu enfeitei só com os enfeites que sobraram da árvore, tá? Inclusive vai ter um vídeo da guirlanda na playlist que tá aqui na descrição. Nesse cantinho aqui na sala eu já montei a minha árvore, tá? Vou mostrar pra vocês mais de pertinho. Eu mostrei no vídeo de comprinhas alguns enfeites bem diferentes, como essa botinha aqui que eu comprei, tá? E também tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer esses enfeitinhos pra árvore em forma de docinhos, tá gente? Ficou muito lindinho. Outro enfeite diferente que eu mostrei também foi essa bengala aqui, que eu ainda não tinha visto. Eu mostrei também pinha, tá? Tá tudo aqui na descrição pra vocês assistirem. Aqui no topo eu coloquei essa estrela que eu mesma fiz com papel de presente, tá? E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Coloquei vários enfeitinhos da árvore de Natal aqui e pendurei. Mais aqui em cima tem outra guirlanda que eu, como já falei, já gravei vídeo pra vocês, tá? Essa aqui foi a última que eu gravei e ficou muito linda mesmo. Então, aí nesse cantinho ficou assim. A guirlanda, a corrente com... Gente, eu peguei... Uma corrente de pérolas prateadas e fui pendurando vários presentinhos. Colei com cola quente, tá? Coloquei vários enfeitinhos da árvore de Natal aqui e pendurei. Mais aqui em cima tem outra guirlanda que eu, como já falei, já gravei vídeo pra vocês, tá? Essa aqui foi a última que eu gravei e ficou muito linda mesmo. Então, aí nesse cantinho ficou assim. A guirlanda, a corrente com os presentinhos e por baixo a árvore. Por último, gente, aqui na porta da cozinha, eu coloquei essa outra guirlanda aqui, que já tem, acho que, dois anos que eu gravei um vídeo aqui no canal ensinando como fazer essa. Essa, vocês podem ver que eu fiz ela toda com festão. Coloquei um laço aqui em cima, que é de renda, tá? E pendurei alguns enfeitinhos aqui embaixo e em cima também. É isso, gente. Gente, espero muito que vocês tenham gostado de ver minha decoração de Natal desse ano. Como vocês podem ver, é uma decoração muito simplesinha, mas é uma coisa assim que eu amo fazer. Eu sempre faço com muito carinho, porque eu realmente amo essa época do ano. Eu acho que o espírito de Natal traz uma sensação muito boa, uma sensação de paz pra gente. Então, assim, eu amo ver tudo decorado. Pra mim, é a época mais bonita do ano, sem dúvidas, é o Natal. Além de ter um significado maravilhoso, que é o nascimento de Jesus, né, gente? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei, tem vídeo aqui na descrição, tá? Com a playlist de coisinhas de Natal que eu tô ensinando pra vocês ao longo de novembro e dezembro. E é isso, gente. Super beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!